Continuam as buscas pelo garoto que caiu ontem num córrego durante a chuva na Zona Leste de São Paulo. Mateus, de 11 anos, e os amigos brincavam de bola na quadra deste condomínio popular na Vila Matilde, Zona Leste da capital. Eram quatro e meia da tarde de ontem e chovia forte. Durante a brincadeira, a bola acabou sendo lançada e caiu dentro do córrego rincão que passa ao lado. Mateus saiu correndo para fora do condomínio na tentativa de apanhar o brinquedo na outra ponta do córrego, mas acabou caindo na água e foi levado pela correnteza. Os garotos que estavam jogando bola saíram correndo, foram percorrendo até o leite do rio. E são esses garotos que dão mais ou menos para a gente a ideia de onde realmente o menino possivelmente tenha submergido, que foi entre o primeiro e o segundo piscinão. A bola foi localizada boiando nesse piscinão próximo. Cerca de 50 bombeiros participaram das buscas que se estenderam por uma distância de 5 quilômetros do local do acidente até o rio Tietê, onde o córrego deságua. Segundo os vizinhos, não é de hoje que este trecho transborda. Sempre que chove forte, eles reclamam que as águas sobem muito rapidamente. Outra queixa comum por aqui é que falta proteção nas margens. Um muro ou uma grade, por exemplo, que faça a separação entre o córrego e o caminho dos pedestres. Já caiu um irmão do namorado da minha filha aqui, esse machucou também aqui dentro. Aqui ou fecha esse rio ou esse negócio vai continuar acontecendo sempre. Ainda pela manhã, durante as buscas pelo menino Matheus, os bombeiros localizaram o corpo de um homem branco de aproximadamente 40 anos. O corpo não apresentava sinais de violência e nem de decomposição. Os bombeiros disseram que não receberam nenhum chamado sobre o desaparecimento do homem. Por enquanto, a morte não tem relação com as chuvas de ontem. Nós tentamos ouvir a prefeitura sobre a reclamação dos moradores a respeito da falta de proteção na margem do córrego, mas não tivemos resposta até agora. Obrigado. Obrigado.